Então, meus amores, hoje, ó, vou fazer pão nutritivo, ó, pão de cenoura, pão de beterraba, tá vendo? E o pão de cenoura, ó, você rala ela, cozinha, ó, e agora eu vou amassar o pão normal, tá? Então, meus amores, olha que massa, maravilhosa, que fica de beterraba, olha, já tá crescendo, né, e a de cenoura, é, massa nutritiva, gente, saudável, tá vendo? Maravilhosa. Tudo de bom isso aqui. Então, meus amores, olha, bom dia, já tô com meus pão amassado hoje, olha. Pão de cenoura, pão de beterraba, pão colorido, olha, pão semi-integral, tá vendo? Que coisa mais linda que estão, ó, esse pão semi-integral. É assim, gente, ó, que a gente vai conquistando as pessoas, batalhando, aí, uma hora a gente chega lá, né? Não pode desistir. No fim, tudo dá certo. Que coisa mais linda que fica, gente. Perfeito. Fica. Sem pensar que é nutritivo, né, saudável. Beijos.